Então, boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo com o Gustavo André Scapone. Tudo bom, Gustavo? Como é que você está? Estou bem. Apesar de tudo, estou bem. Vou fazer uma apresentação aqui rápida do Gustavo. O Gustavo é filósofo pela Universidade Nacional de Rosário. Tem mestrado e doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. É atualmente professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. E é professor visitante de diversas universidades pelo mundo. Atualmente coordeno o grupo Fritz Miller de Externo de Filosofia da Biologia lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou começar por aí, Gustavo. Quem foi Fritz Miller? Quem foi Fritz Miller? Bom, de fato, eu vou começar por uma história pessoal, para dizer quem é Fritz Miller. Quando eu estava fazendo o primeiro postdoc, a primeira estância, a minha temporada, lá em Paris, no ano 99, e eu me apresentei para alguém dizendo que eu trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não me lembro quem era, mas a pessoa me disse, ah, Universidade Federal de Santa Catarina. Eu falei que trabalhava na Filosofia da Biologia, na Filosofia da Biologia Evolutiva, e ele disse, você é da terra do Fritz Miller. E eu tive que reconhecer que eu não sabia quem era Fritz Miller. Bom, e aí foi aquela situação constrangedora, né, de que deu no saber isso, né. E aí, bom, não, mas como você não sabe, e aí, bom, fizeram algumas referências, né. Bom, e aí comecei, né, devagar, né, na época, eu não estava trabalhando, né, nesse momento, eu estava começando a trabalhar mais numa linha de História da Biologia, né. Eu trabalhei mais Filosofia da Biologia sem ter aberto, né, a linha de História da Biologia que fui abrindo mais tarde, né. Então, claro, não dava tanta importância a esse tipo de questões, embora sempre tinha tido interesse. Eu estava começando a trabalhar na época Claude Bernard, né, então eu já começava a ter um interesse mais histórico no meu trabalho. Mas tudo bem, comecei a ter cuidado na figura, comecei a me formar um pouquinho, né. E, claro, e aí, eu acho que foi a sorpresa quando eu fui a ler, ou a releer, porque o livro já tinha lido antes, Ontogenia e Filogenia de Stephen Jay Gould, que aí eu comecei a ver que, claro, Fritz Miller era uma referência importantíssima do livro, né. E, bom, e já aqui em Santa Catarina, aí você começa a ficar antenado, né, começa a ver que tem referências a Fritz Miller, e aí acabei fazendo uma viagem de visita turística a Blumenau, que já tinha feito antes, né, para saber um pouquinho mais dele. Ele, bom, e fui entrando, comecei a ver que tinha trabalhos publicados sobre ele, né, fui a compreender a importância que ele tinha. E, realmente, é uma figura importante e para nada desconhecida. Não é um homem desconhecido, né, era desconhecido para mim por pura ignorância, né, porque não é uma pessoa desconhecida para aqueles que trabalham em história da biologia, e incluso para os próprios biólogos, né, porque, por exemplo, conceitos como mimetismo mileriano, né, justamente remite, né, ao próprio Fritz Miller. Bom, e que se pode dizer dele? Ele é um dos tantos imigrantes alemães, né, na época, minha Alemanha propriamente era uma unidade política unificada que vem para o sul do Brasil, né, ele se instala primeiro no que hoje é, inicialmente se instala na região que era, que atualmente, na cidade que atualmente é Blumenau, na época, não era um homem que, na designação que tinha, a região era conhecida como a região do Alto Vale, né, ele se instala aí como colono, embora ele já tinha um doctorado, o que chamaríamos hoje um título de médico, um doctorado de medicina, né, e ele já tinha interesse na história natural, mas se instala como colono, para trabalhar como colono, mas o Germán Blumenau, né, que é o, digamos, o, digamos, digamos, o organizador de todo esse processo de migração, ele se interessa na possibilidade de Fritz Müller ocupar uma cadeira no liceo nacional aqui na cidade de Florianópolis, na época de Esterro, né, para, como, de alguma forma, né, facilitar que a comunidade alemã, né, recém-chegada, né, de simples trabalhadores colonos, tivesse algum tipo de reconhecimento pelo restante da sociedade catarinense. Então, ele se muda, né, faz pouco que ele tem chegado a Alto Vale, se muda para Florianópolis, para Esterro, né, na época, agora Florianópolis, e se instala aqui como como professor de orizeo provincial, trabalha aí, e continua, né, começa a trabalhar também, dá continuidade a seus interesses na história natural. No meio que aparece é a publicação da origem das espécies de Darwin, que ele lê, né, em 1859, ele lê muito cedo, né, e, e a partir da leitura da origem das espécies, que ele, digamos, adhira inmediatamente, né, a teoria darwiniana, que ele tenha a ideia de escrever um pequeno livro, né, onde ele desenvolve um argumento em favor de Darwin. A ideia seria, digamos, ele se pergunta que tipo de argumento se pode construir para confirmar claramente a teoria de Darwin, e o argumento que ele escreve, né, ou que ele constrói é uma filogenia, uma filogenia de um grupo de crustáceos daqui da ilha de Santa Catarina, mostrando que a única forma de você construir coerentemente, reconstruir coerentemente essa classificação, né, é apresentar essa classificação como se ela fosse uma filogenia entendida em termos darwinianos. E esse é o livro que ele escreve, chama Führ Darwin, né, que publica bem, cedo se publica em 1866 em alemão. Darwin fica sabendo da existência desse livro, fica muito interessado, mas ele não lê alemão e faz que a esposa leia esse livro para ele, né, o livro publicado na Alemanha, né, e a esposa de Darwin que lê alemão lê o livro para ele enquanto Darwin está enfermo, está passando algum processo de estar convalecente de alguma doença, então a esposa lê o livro na Alemanha e ele fica tão interessado que se encarrega, inclusive acho que sustenta, paga, né, a publicação do livro, né, na própria editora Murray onde ele tinha publicado A Origem das Especies, né, que sale, então é publicada a edição em inglês que se chama Facts and Argument, Fatos e Argumentos a favor de Darwin, mas não me lembro exatamente qual é o título do livro agora em inglês. Bom, e a partir disso, né, Darwin evidentemente sente que ele diz é a primeira vez que um naturalista profesional escreve um argumento sólido, né, e acrescenta uma evidência nova, importante ao conjunto de evidências que tenho apresentado no livro em favor da minha teoria. E a partir daí ele se estabelece uma relação de correspondência entre os dois, né, que já a correspondência entre eles começa a acontecer sobre já quando ele está radicado outra vez no Alto Vale, no Vale do Itajaí, e ele, digamos, aí Darwin começa, né, a forçar, eu acho que é uma questão ativa do Darwin, né, a inclinar a Fritz Müller a deixar o tipo de estudo filogenético que ele tinha feito em Fear Darwin e fazer um tipo de trabalho mais no que a gente chamaria hoje de uma ecologia evolutiva. E é aí onde aparece também esse outro grande resultado dele e outros, né, como é o caso do mimetismo fritz Müller é além de um evolucionista muito reconhecido daqueles que estão na, digamos, se a gente coloca Darwin na primeira linha, né, dos evolucionistas, Müller seria, né, somente segunda linha, né, não mais atrás do que isso, né, e além do mais dele ser muito importante, ele é um darwinista ou um evolucionista completo, porque ele trabalha no que seriam as duas líneas nas quais se desenvolve o programa darwinista no século XIX, que são o que eu gosto de chamar o programa filogenético, né, a reconstrução de filogenias, que é o que ele faz em Firdarwin no primeiro livro, e depois há o tipo de trabalho mais no que a gente chamaria o programa adaptacionista, que é o que ele faz em, a partir do seu trabalho sobre milerismo e outro tipo de trabalhos semelhantes. E, bom, ele chega a ser também naturalista, é considerado um naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele tem reconhecimento nacional e internacional, uma obra muito publicada, e, por exemplo, um dato interessante, para ver a importância dele, aquela famosa lei biogenética fundamental que enuncia Ernst Heckel, a ontogenia, recapitula a filogenia, o próprio Heckel reconhece que ele tira essa lei do livro de Miller de Miller, de Miller, de Miller, de Miller, de Miller, que eu cheguei à formulação dessa lei filogenética fundamental, a ontogenia, recapitula a filogenia, claro, com palavras, Heckel foi um grande criador de vocabulário, grande parte do vocabulário que a gente utiliza na biologia evolutiva atual, não foi producido pelo próprio Darwin, mas pelo Heckel e pelo Spencer, é uma questão histórica, pelo Herbert Spencer, embora no caso de Spencer não tem uma grande importância teórica no desenvolvimento da biologia evolutiva, mas acabou influenciando na terminologia, então, nisso, Heckel e Spencer são semelhantes, mas a ideia, como o próprio Heckel reconhece, é uma ideia do Fritz Miller, e ele proponía chamar o Fritz Miller de Fritz Miller de Esterro, porque, claro, tem tanto biólogo Fritz Miller, tem tanto biólogo Miller na Alemanha que então não ia dar para individualizar ele, e como Fritz Miller assinou alguns trabalhos dele como Fritz Miller de Esterro, ele próprio de Fritz Miller do Esterro, que está em Esterro, que era o nome de Florianópolis, ele acabou, digamos, sendo, para alguns conhecidos dessa forma como Fritz Miller de Esterro. Uma vinculação que se perdeu também porque, como depois, por razões políticas bastante lamentáveis, a nossa cidade mudou de nome, deixou de se chamar de Esterro e se passou a chamar Florianópolis, por razões que não são corretas, porque o Floriano Peixoto foi um represor, atuou como um represor cruel aqui em Florianópolis, não merecia essa homenagem, e além do mais, também aqui posso ter uma história, uma história também vinculada àquela época de minha primeira estada longa em Paris, onde eu estava, me tinham pedido uma contribuição para uma revista de divulgação daquelas que se venden em banca de jornal científica sobre a teleologia na biologia evolutiva. E então, eu tinha que escrever isso, me lembro que eu escrevi em espanhol e alguém fez a tradução para publicar na revista, e eu tinha que fazer um pequeno contrato, como uma revista comercial, eu tinha que fazer um pequeno contrato. Fui, tive que irme aos escritorios da revista, da editora, e quando me começam a perguntar os dados, tinha uma secretária, Gustavo Capone, nacionalidade, declarou sempre neste tipo de socios brasileiros, estava com pasaporte brasileiro, e aí, cidade, Florianópolis, como Florianópolis, como Florianópolis, e aí, a mulher disse, é ridículo, é ridículo, não? Bom, eu tentei explicar que sim, que de fato, bom, independentemente da questão de a que podia soar o nome, era finalmente uma história ridícula o nome da cidade de Florianópolis, era, teria sido muito melhor nós continuar a chamar desterro, com o qual ficaria mais clara uma vinculação com um personagem como Fritz Miller e não com um personagem como Floriano Peixoto, mas na história acontecem coisas sempre, né? Então, esse, e aí, nós inspiramos com, com, eu e os orientantes mesmo, que naquele momento estávamos criando o núcleo, nos inspiramos na figura de Fritz Miller para dar o nome, a nosso grupo, que se dedica à filosofia e à história da biologia, são os dois campos com os quais a gente trabalha. Então, e entrando aí na filosofia da biologia, que é um campo dentro da filosofia recente, né? A filosofia da ciência vai mais ou menos, os físicos tomam conta por muito tempo da filosofia e, o que a gente conhece da filosofia da ciência é muita coisa derivada da física, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco quais foram as agendas, a agenda inicial da filosofia da biologia, quando é que elas se separam um pouco e começam a trilhar o caminho próprio e como ela vem se modificando à medida que também a tecnologia vem se modificando nos últimos anos, né? Claro, incluso, volto agora uma anécdota também pessoal para começar, né? Uma anécdota já faz muito tempo disto, né? Mas já não é em Paris. Agora, nos situamos em Campinas, né? Quando eu cheguei para fazer meu mestrado primeiro, né? Depois acabo também acabando para o doutorado, né? Mas quando eu queria, eu cheguei, né? Na época, os procedimentos de admissão de estudantes não eram tão rígidos nem estabelecidos como agora. Então, por exemplo, eu entrei sem ter um projeto definido, né? Siquem um orientador definido, né? A gente entrava com alguém que se chamava orientador de programa e depois a gente tinha que procurar o orientador de dissertação ou de tese para fazer o trabalho. E eu não tinha desistido de trabalhar já naquela época filosofia da biologia que eu já vinha trabalhando alguma coisa antes em Rosário já desde o momento em que eu me tinha formado, tinha acabado minha graduação. Mas acabei desistindo, né? Porque as pessoas ninguém topou, né? Para me orientar na área e eu tinha dificuldades que as pessoas incluso eram da área de filosofia da ciência na época na Unicamp e a maior parte da área da filosofia da física eles entendessem que eu não estava cometendo um erro produto do meu desconhecimento da língua portuguesa ao falar de filosofia da biologia porque parecia esquisito como uma palavra que não tinham escutado falar nunca, né? Filosofia da biologia que na época estou falando aí fim dos anos 80 já é meio exagerado era, né? Mas, claro o pessoal era da filosofia da física e a filosofia da biologia era ainda uma disciplina relativamente como disciplina caracterizada bem delimitada dentro do campo da filosofia da ciência era nova, né? Isso tinha começado nos anos 70 sobre todo com dois personagens um deles inglês o outro americano mas mesmo o inglês radicado no Canadá e depois nos Estados Unidos que o Michael Rousse e outro David Hull que são aqueles que começam, né? com a delinear uma disciplina específica chamada a filosofia da biologia e acabam criando a revista Biologia e Filosofia acho que no fim dos 70 inicio dos 80 e aí a disciplina se começa a configurar como uma disciplina bem delimitada dentro do campo da filosofia da ciência nesse sentido por exemplo chega mais tarde a cobrar um perfil próprio e a uma identidade própria chega mais tarde a fazer isso do que por exemplo a filosofia das ciências humanas ou a filosofia das ciências sociais porém para falar da verdade se a gente faz uma história a gente se encontra com a filosofia da biologia muito antes do que aparece a disciplina devidamente delimitada e sem falar de coisas como por exemplo já tinha uma filosofia da biologia em Aristóteles tudo bem algo semelhante a filosofia da biologia já tinha em Aristóteles você pode dizer que a filosofia da biologia começa a aparecer como um problema como um problema específico em a crítica a terceira crítica de Kant na crítica da facultade do julgamento lá no fim do século XVIII e é interessante porque Kant começa a colocar os primeiros problemas da filosofia da biologia em um momento em que a biologia digamos nem sequer existe a palavra biologia existe a palavra história natural em todo caso se pode falar de história natural dos seres organizados e ainda digamos é um saber relativamente pouco constituído sem referências teóricas claras a partir das quais trabalhar com o qual se faz difícil fazer filosofia da ciência ou uma reflexão epistemológica ou de teoria do conhecimento a partir desse tipo de um saber que esteja nesse estado tão inicial de desenvolvimento mas Kant consegue colocar alguns problemas importantes que vão acompanhar a filosofia da biologia em todo o seu desenvolvimento como é por exemplo o problema da explicação teleológica já parece colocado na crítica da facultade do julgamento e também outro problema que é fundamental para o desenvolvimento posterior da biologia que é o problema de se é possível uma história da natureza ou como é que seria possível uma história da natureza uma coisa é a história natural vamos dizer que na época era entendida como descrição e classificação das produções naturais e outra seria a ideia de que essa natureza tem uma história que pode ser reconstruída isso era uma ideia que não era tão fácil de aceitar o próprio Kant não acaba aceitando isso como algo realmente possível mas pelo menos coloca o problema e depois já no início do século XIX na medida em que começa a história natural a progredir a ter um um canon metodológico melhor definido você começa a ter reflexões que você poderia dizer de Magarvans configurando uma primeira filosofia da biologia por exemplo posso dizer George Cubier se você lê a carta Mertrude e alguns dos capítulos das leções da anatomia comparada as primeiras partes do reino animal estamos falando do reino animal de 1817 leções da anatomia comparada de 1805 você encontra já alguma coisa que você pode dizer que há uma filosofia da biologia depois mais para frente você não pode não considerar como um trabalho de filosofia da biologia e os trabalhos do Claude Bernard sobre o fundamento da introdução ou estudo da medicina experimental que a gente seria aí para além do título introdução ou estudo da medicina experimental o que está fazendo o Claude Bernard delineando os fundamentos epistemológicos mais gerais da da fisiologia experimental moderna e escreve um texto que em grande parte ainda hoje você pode dizer bom a biologia experimental aquilo que depois Merzmeyer vai chamar de biologia funcional basicamente está descrita e suas presupostos teóricos e metodológicos mais fundamentais foram estabelecidos aí por Claude Bernard em 1865 quando praticamente a ciencia está começando a se articular o interessante é que todavía aí em 1865 as palavras filosofia da ciencia se tem sido utilizadas tem sido muito pouco utilizadas ela começa a aparecer já um pouquinho mais tarde não de fato não começa a aparecer um pouquinho antes na língua inglesa na língua inglesa alguns autores ingleses que começam a falar de filosofia das ciencias inductivas ou William Weigel por exemplo ou Hershel são autores que trafazem filosofia da ciencia que Darwin vai ler e começam já a usar essa expressão mas ela não entra a formar parte da linguagem estándar da filosofia até o século XX e sobre todo ela começa a se transformar em um termo reconhecido e em uma disciplina bem delimitada a partir do século XX sobretudo com o círculo de Viena mas tanto os positivistas quanto sua oposição oficial que é o Karl Popper que é uma pessoa um pouquinho divergente com relação ao círculo de Viena eles sim isso é verdade todos eles têm a física como grande referência e eles têm uma dificuldade que no caso de Popper ele devagar vai ir superando ao longo da sua vida para entender o que é o conhecimento biológico e muito em particular o conhecimento da biologia evolutiva estes caras quando conseguem pensar um pouquinho em biologia pensam mais na biologia experimental pensam por exemplo em fisiologia e relativamente pouco em biologia evolutiva a qual eles têm não é que eles negam a biologia evolutiva mas evidentemente têm mais dificuldade para compreender como é que funciona a biologia evolutiva de qualquer forma insisto se a gente vai entre Claude Bernard e o círculo de Viena a gente pode encontrar também outros autores que se preocuparam de temas de biologia desde uma perspectiva filosófica epistemológica que podemos dizer que eles são filósofos da biologia agora se eu tivesse que dizer onde começa a filosofia da biologia contemporânea contemporânea como a gente entende ela hoje eu não iria eu não aguardaria a Michael Rousse e a David Hull nos anos 70 nem tampouco iria tão atrás como para chegar a Claude Bernard ou a ou ao que William Wee possa ter dito antes sobre sobre biologia sobretudo porque não teria havido continuidade você pode dizer bom eles falaram coisas importantes mas digamos temos que fazer um trabalho de história quase arqueológico para descobrir que eles falaram coisas importantes porque não deixaram uma linha de discussão posteriores a ele em cambio sim onde aparece uma reflexão de filosofia da biologia que ainda hoje tem impacto e presença é na obra de um biólogo evolutivo em particular que é o Ernst Mayer se eu tivesse que dizer qual é o texto fundador da filosofia da biologia contemporânea eu escolheria um que é um artigo publicado na revista Nature em 1961 muito famoso breve que chama Causa e Efeito em Biologia esse texto para mim é o texto fundacional da filosofia da biologia contemporânea e eu diria que aí estão sim colocados de forma muito apertada tudo o que vai ser o desenvolvimento posterior da disciplina pelo menos até os anos 80 e 90 onde já começa a ter uma renovação e uma mudança importante na agenda da disciplina então digamos assim formalmente a palavra se impõe nos fins dos anos 70 tem uma longa pré-história mas eu diria que se tem que escolher um momento dessa longa pré-história como realmente um momento inicial da filosofia da biologia contemporânea eu escolheria o próprio Meier um biólogo de primeira linha um biólogo evolutivo de primeira linha um dos arquitetos da nova síntese mas também um grande filósofo da biologia Como é que a partir dos 90 a gente tem a genômica começa a crescer a gente sai um pouco dessa inclusive esse artigo do Maí já é uma resposta ao surgimento da biologia molecular ao desenvolvimento da biologia molecular que ganha uma força muito grande a partir da década 90 como é que a filosofia da biologia começa a tratar esse novo tema esse novo mundo molecular mudaram as perguntas ou mudaram simplesmente as explicações é assim acontece que se você vê o texto de Meyer e não somente o texto de Meyer mas outros textos que são escritos na mesma época um pouquinho posterior por exemplo são dois livros escritos no fim dos anos 60 por dois biólogos moleculares franceses que são François Jacob e Jacques Monod um é a lógica do ser vivo e o outro de François Jacob e o livro de Jacques Monod o acaso da necessidade esses dois livros são claro são dois livros nós estamos falando de um artigo e tem uma diferença primeiro com o texto de Meyer Meyer é um biólogo evolutivo em cambio estes dois são biólogos moleculares de fato ganham conjuntamente com André Leff um prêmio Nobel da edição do Instituto Pasteur ganam um prêmio Nobel pelos desenvolvimentos dele em biologia molecular trabalham o bacteriófago tem a ver com a história da virologia também são bem importantes mas o interessante é que o livro os dois livros deles que são diferentes um é um livro histórico de Jacob e o de Monod é um livro mais um argumento mais como um ensaio filosófico os dois têm algo que assemelha eles com o texto de Meyer eles querem mostrar que os desenvolvimentos da biologia molecular não vão em contra da biologia evolutiva não vão em contra da teoria da seleção natural mas pelo contrário para serem devidamente interpretados eles têm que ser interpretados à luz da biologia evolutiva e particularmente à luz da teoria da seleção natural então acho que aí fica claramente digamos uma ideia de que você pode tratar a biologia como uma disciplina heterogênea basicamente por exemplo François Jacob adhire aunque usa outros termos a distinção entre biologia funcional e biologia evolutiva de Meyer ele adopta ele fala de uma biologia holística contra uma biologia atomista ou atomística que seria mais ou menos biologia funcional e biologia evolutiva mas mesmo que você possa falar de uma disciplina heterogênea dividida em dois campos fundamentais esses dois campos não estão em contradição ao contrário são coerentes e a coerência tem que ser encontrada na própria teoria da seleção natural isso é uma coisa importante mas respeito da genômica e tudo isso que vem se a desenvolver muito mais tarde eu quero dizer uma coisa a partir do seu próprio surgimento a partir dos anos 70 ou incluso a partir de Meyer a filosofia da biologia se transforma basicamente em uma filosofia da biologia evolutiva o grande tema da filosofia da biologia é a biologia da evolução a teoria da seleção natural a classificação biológica a classificação filogenética a forma em que se discute o tema há leis em biologia geralmente o objetivo sempre há leis na biologia evolutiva quando se fala da autonomia da biologia com relação a ciência física normalmente a grande discussão é se a biologia evolutiva é ou não uma ciência autônoma a biologia evolutiva se transforma no grande objeto no principal objeto da reflexão da reflexão de filosofia da biologia com o qual todo o campo da filosofia biologia experimental onde se desenvolve sobretudo a biologia molecular fica um pouquinho de lado isto é interessante porque claro é uma área muito importante mas por que fica de lado fica de lado porque durante muito tempo se considera que a biologia molecular e a biologia experimental não tem grandes problemas epistemológicos colocados que basicamente o que vale para a química ou vale para a física se pode aplicar como se diz mutatis mutandi se pode adaptar mais ou menos para a biologia molecular bioquímica incluso até para a própria fisiologia como dizendo não há muito problema aí para ser colocado essa é inclusive a posição típica de Ernst Mayer Ernst Mayer claramente defende sempre essa posição como que a temática quente os grandes problemas da filosofia da biologia sempre vão estar do lado da biologia evolutiva porque ela é realmente uma novedade epistemológica uma ciência diferente a biologia experimental mais ou menos cabe dentro do que aquilo que já foi falado para a química ou para a física caberia também para a biologia experimental que eu acho que não é verdade isso é um erro é um erro a chamada biologia experimental ou que o que Mayer chama biologia funcional tem uma linguagem incluso por exemplo uma linguagem funcional que não existe na física e na química e merece análises epistemológicos próprios tem conceitos também que são próprios e que você não pode reduzir ou tratar iguais que os conceitos da física e da química tem uma autonomia teórica essas disciplinas com relação a física e a química que mereceria ter sido por exemplo mais discutida por exemplo você lê a Mayer e parece que a biologia molecular realiza o grande programa reducionista com a biologia molecular a distância entre biologia experimental e física ou química parece que sumiria haveria uma continuidade total a partir da mediação da biologia molecular agora quando você olha mais de perto vê que a coisa não é tão simples assim que não há tanta congruência que a coisa não funciona igual e eu diria que essa é uma agenda uma parte infelizmente da filosofia da biologia que ainda está se desenvolvendo nesse sentido tem um livro do ano 2003 já tem um tempo mas acho que foi um livro importante de um acho que ele é suíço trabalha na Suíça Marcel Weber que tem um livro chamado Philosophy of Experimental Biology que você por exemplo filosofia da biologia funcional se você quer dar um título ao livro em termos de Ernst Mayer aí você tem um bom cardápio de temas que são próprios da 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 que são próprios da biologia experimental que são totalmente diferentes dos problemas epistemológicos da biologia evolutiva e que mostram que há na filosofia da biologia experimental temas que não se podem reduzir aos temas clásicos da filosofia da ciência e depois digamos também o que se é uma questão particular todo este tema do desenvolvimento da genômica o que se tem levado a uma discussão que também é parte da discussão sobre biologia experimental mais do que biologia evolutiva e a discussão sobre o conceito de gen isso por exemplo tem levado a muita muita discussão o conceito de gen já não tem a clareza que alguma vez se pensou que tinha e se você pega por exemplo um texto como o da Evelyn Fox Keller o século do gen esse diria que mais do que um texto de biologia evolutiva sobre biologia evolutiva esse é um texto sobre biologia experimental o gen que está mais discutido e problematizado aí não é o alelo da biologia da genética de populações que vai ser usado em biologia evolutiva senão que o gen como fator do desenvolvimento como recurso do desenvolvimento como fator que guia ou incide no desenvolvimento do ser vivo e esse gen é o que está problematizado nesse livro e a partir daí teve muita discussão sobre como definir o gen como se pode uma noção que aparentemente era tão óbvia acabou se transformando em uma noção problemática ao ponto que alguns dizem que seria melhor abandonar ela eu não estou tão por dentro da discussão como para dizer se isso é verdade eu sempre mais interessado na biologia evolutiva do que na biologia experimental na medida do possível quando for de biologia evolutiva gosto de usar o menos possível qualquer referência aos genes na apresentação de problemas na própria compreensão da teoria porque primeiro acho que não é necessário apelar permanentemente para isso acho que por exemplo a genética de populações permite uma das formulações possíveis da teoria da seleção natural mas não a única nem sequer a mais fundamental e a própria noção de genes não é essa noção tão tão óbvia e tão clara e tão rigorosa e bem definida como alguma vez pareceu que podia ser é mais objeto de problema que solução você não fala dos genes hoje para resolver um problema senão para discutir mais do que nada mas nesse contexto que você está falando que na filosofia da biologia está preocupada com o processo evolutivo a biologia molecular ou a funcional trouxe um problema e uma discussão agora não ela mas alguns pensadores como Máximo Piglute Eva Jablonka da necessidade da gente olhar para o molecular para fazer a síntese estendida ah sim aí sim claro não por exemplo aí bom que tem a ver um pouquinho com toda esta crise da noção de gene tinha tinha isto tem este como é um filósofo biólogo Jason Scott Robert Jason Scott Robert não me lembro agora o nome dele mas li recentemente um texto dele onde ele disse uma coisa que achei bastante boa até um momento disse ele parecia que a evolução era câmbio na sequência de genes na frequência dos genes em uma população e o desenvolvimento era simplesmente expressão de genes estava todo claro a evolução era representada como câmbio mudanças na frequência de genes que seria a expressão de Dossamsky de um lado e por outro lado tinha a ideia de que o desenvolvimento era simplesmente expressão genética claro isso entrou em crise no livro de 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 que eu citava antes é um sintoma de essa crise e agora então o que aparece junto com toda esta temática da síntesis extendida da qual eu vou dizer assim verdade eu não sou tan amigo assim eu não sou tan 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 não das tesis que pontualmente se apresentam senão do pacote a forma que se apresenta o pacote total eu não tenho grande simpatia mas aí está aparecendo essa ideia da Eva Jablónca e de outros da concepção ampliada da hereditariedade que eu acho que tem muito exagero aliás o trabalho que estou fazendo neste momento é sobre isso exatamente sobre isso eu estou trabalhando aunque não o argumento não é igual eu tenho alguma diferença na argumentação mas uma autora que eu tenho como referência na argumentação minha é uma professora filósofa da biologia pesquisadora em Paris que é Francesca Merlan que ela propõe uma coisa bem pertinente seria uma noção ampliada mas num tropo de hereditariedade na transmissão hereditária você tem mais do que transmissão de sequências de ADN você tem outras coisas que são transmitidas de geração para geração que você pode considerar como transmissão hereditária mas nem toda transmissão de recursos ontogenéticos ou developmental resources recursos desenvolvimentais que acontece de geração para geração pode ser considerado hereditariedade por exemplo que eu fale espanhol isso depende ou castellano isso depende de meus pais é uma transmissão você pode dizer uma transmissão de uma língua que se transmite de geração para geração que aliás e essa transmissão de uma língua de um idioma é incluso uma transmissão ontogeneticamente muito importante porque se não houvesse um idioma disponível eu não poderia desenvolver a capacidade de fala a capacidade de fala você pode dizer uma capacidade que está em uma habilidade de falar uma habilidade que você de alguma forma você pode dizer simplificando as coisas sem entrar em muita discussão que ela está genéticamente condicionada posibilitada está associada a certos genes que são transmitidos da forma clásica via o vínculo reprodutivo agora esses genes que permitem o desenvolvimento de habilidades de falar não se poderiam manifestar não se poderiam expressar para dizer expressão clássica se não fosse porque existe um idioma para que eu possa aprender a falar precisa haver um conjunto de interações sociais a partir das quais eu possa começar a falar e essas interações simbólicas não existiriam sem o idioma então a transmissão do idioma é algo ontogeneticamente muito relevante para o desenvolvimento de certas qualidades ou 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 certo tipo de características fenotípicas porém eu acho que um erro considerar que isso também seja tenha que ser considerado como hereditariedade eu diria que e nesto bem fechando bem com esta autora francesa Francesca Merlan eu diria que precisamos de um conceito de hereditariedade mais amplio do que aquele clássico de Gen mas bastante mais restringido do que aquele que propõe a Eva Javlonca com seus quatro canais de transmissão hereditária eu diria que se eu teria que dar uma definição eu diria que o que deve ser contado como transmissão hereditária são a transmissão daqueles recursos genéticos que passam do sistema que se reproduz ao resultado dessa reprodução via o próprio vínculo reprodutivo isto claro precisa de uma definição mais clara seria agora longo fazer dar uma definição mais complexa disso mas tem que haver um vínculo material particular que o vínculo reprodutivo e a partir de aí que você pode falar de hereditariedade lógico o que você sabe é que para explicar o desenvolvimento a hereditariedade não alcança há outros recursos antogenéticos que também são muito importantes e veja bem que eu não digo que são menos nem secundários há outros recursos genéticos que são também importantes sem os quais esses recursos antogenéticos hereditários não poderiam produzir nada mas eu acho que para todos nos compreendermos melhor para falar e não daniar de forma desnecessária e muito e contraproducente os recursos conceituais e a terminologia biológica eu reservaria o conceito de hereditariedade para essa transmissão de recursos antogenéticos ou de desenvolvimentais que acontece através do vínculo reprodutivo e estritamente através do vínculo reprodutivo o restante eu não gosto não se gana nada chamando isso de hereditariedade porque não se gana nada em termos explicativos parece que se está dizendo alguma coisa nova mas não se está dizendo nenhuma coisa nova simplesmente se pega um termo que já existia e se usa para descrever fenômenos que já eram conhecidos e isso digamos não não acrescenta nada pelo contrário nos quita a possibilidade de distinguir coisas que antes podíamos distinguir mais claramente eu quando comecei a ler isso eu fiquei meio tentado a concordar com essas cintas estendidas mas como você falou à medida que você vai lendo você vai vendo que são coisas que já estavam ditas claro porque você introduz primeiro depois generaliza o conceito de hereditariedade e depois tem que começar a fazer desquisições que já existiam antes então não muda sabe qual é o problema por exemplo e não é à toa por exemplo para uma teoria tão importante como é a teoria da seleção natural veja bem que teoria importante para a biologia você precisa do conceito de variação hereditária o conceito de variação hereditária é um conceito importante e se você aceita a ideia de herência ampliada o conceito de variação hereditária é praticamente informulável então você precisa de uma noção restringida não da clássica dos genes mas você precisa de uma noção restringida de hereditariedade por exemplo vinculada a esta ideia de vincular a reprodução uma boa ideia basicamente a solução está aí para poder dar construir uma definição de variação hereditária que seja adequada às necessidades da própria teoria da seleção natural então por isso digo não é digamos fazer supostos avanços conceituais por simplesmente mudanças terminológicas eu acho que é um pouquinho desonesto e acaba sendo sempre contraproducente porque a terminologia não existe à toa existe porque serve para algo e se você vai mudar tem que ter certeza de que ele esteja atrapalhando eu não vejo que falar de hereditariedade por exemplo distinguir entre o que seria transmissão cultural ou transmissão de esquemas comportamentais via aprendizagem que isso seja manter a diferença que isso existe com a transmissão de recursos ontogenéticos pela via da reprodução mas eu acho que são diferenças que são boas de ser preservadas e que estavam claras e de pronto desearam ficar claras eu não vejo porquê claro lógico depois fica muito espaço para discutir por exemplo o que se chama em sentido restringido herência epigenética lógico aí já aí claro digamos quando você diz nem todos somos genes digamos o que se transmite na reprodução não são somente ácidos nucleicos não são os únicos recursos ontogenéticos que se transmitem na reprodução claro começa a haver espaço para outras coisas mas aí já é questão empírica que são essas outras coisas que também merecem ser tratadas como hereditariedade por isso acho que tem que afrear um pouquinho com este negócio de hereditariedade tudo bem ampliemos mas com algum critério para ampliar e um critério para ampliar vai introduzir sempre algum tipo de restrição por isso tem que ser amplio mas não tropo com algum tipo de limitação Gustavo já estamos indo para o final desse papo e aí eu vou deixar uma última pergunta que a gente está nessa pandemia inédita e evidentemente novas questões vão se abrir para a filosofia da biologia agora como é que você vê os caminhos que a filosofia vai abrir após essa pandemia bom há que dizer uma coisa a filosofia da ciência seus grandes temas sempre aparecem na ciência revolucionária quando você tem grandes mudanças teóricas é onde realmente a filosofia da ciência em geral não somente a filosofia da biologia encontra sua agenda de problemas o que estamos vendo agora eu diria assim é uma ciência normal intensa de alta intensidade então a primeira vista você pode dizer bom mas tudo bem é simplesmente ciência normal intensidade não importa não tem porque aí surgir muitos problemas novos para a filosofia da biologia mas eu acho que não que se pode pode ser um grande momento eu diria um momento imediatamente posterior à pandemia para se colocar bons problemas de filosofia da biologia porque é uma grande oportunidade infelizmente tomara que não tivesse existido nunca mas a pandemia é uma grande oportunidade para a filosofia da biologia porque você tem em um momento corto de tempo um monte de grupos de pesquisa que seguindo diferentes linhas de pesquisa se concentram basicamente sobre um conjunto limitado de problemas digamos há um problema fundamental que é o coronavírus vamos a dizer assim mas aí você tem que se perguntar pela história evolutiva do vírus a ecologia do vírus quer dizer por exemplo se ele se transmite por uma via ou por outra como se pode fazer o controle dessa transmissão como é que o vírus age no organismo hospedeiro na célula do organismo hospedeiro qual é a terapêutica que se pode desenvolver a partir daí por exemplo que tipo de antiviral se pode usar aproveitar produzir depois o tema como desenvolver a vacina um monte de problemas mas todos tem são vários problemas que estão unificados por uma mesma questão e tem um monte de grupos diferentes encarando isso desde ángulos diferentes e isso digamos quando uma vez que vamos tomar que se descubra uma vacina tomar que se descubra uma antiviral ou um conjunto de antivirales eficientes mais ou menos rápido quando se esclareça a questão da transmissão do vírus você vai ter um grupo de conclusões claras sobre uma questão muito discutida e aí a ciência vai continuar trabalhando os cientistas vão para sempre para frente eles gostam de ir para a ciência está sempre no futuro mas aí sim pode ser um momento para a filosofia da biologia uma reflexão epistemológica fazer um trabalho sobre aquilo que se acaba de fazer e se podem colocar muitas perguntas interessantes a partir daí por exemplo você vai se poder perguntar em um momento de todas essas linhas de pesquisa propostas de pesquisa que em um momento foram sugeridas foram apresentadas quais realmente vingaram e quais não ou se você quiser uma palavra você pode perguntar de tudo isso que se está propondo agora que vai acabar sendo progresivo e que coisa vai não ser progresiva que coisa nos vai levar no caminho da descoberta e que coisa nos está levando no caminho errado agora a gente não vai saber justamente porque se a gente soubesse já teria chegado lá mas e uma vez que a gente chegue a gente já sabe como é a ciência a reflexão científica vai trabalhar a partir daí não vai ir a ver para trás por que erraram aqueles que erraram e por que acertaram aqueles que acertaram mas esse é o trabalho da filosofia da ciência e se pode aprender muito a partir daí que forma de colocar os problemas resultaram positivas e que não isso vai ser um grande tema para uma história epistemológica da biologia recente que vai ser muito interessante de ser feito e também se podem colocar outros problemas interessantes por exemplo as discussões que está tendo agora quanto elas têm de discussão teórica realmente e quanto elas têm de conflitos de interesses econômicos de pesquisadores que cada um tem sua tecnologia experimental sua tradição de pesquisa e quer mostrar que ela é a que realmente vai levar pelo caminho da descoberta da vacuna da vacina da antiviral etc. Isso é inevitável que isso apareça nas discussões científicas esse tipo de interesses apareçam e que não se vai posicionar melhor para novos problemas semelhantes que apareçam no futuro também por exemplo com as discussões que tem agora por exemplo como estratégias colectivas perante o vírus por exemplo teve aquela primeira estratégia centrada na aquela que os ingleses em um momento parecia que iban a encarar que Boris Johnson tinha gostado imunização filosofia da biologia nos próximos anos é um trabalho certamente muito interessante e há outras coisas também que se pode fazer legal o trabalho não vai faltar nesse tempo não com certeza não porque insisto é triste o contexto porque as pessoas estão morrendo e está tendo um impacto na economia terrível mas em termos de oportunidades para reflexão em termos de filosofia da ciência pode ser muito interessante tem um organizador que é o vírus e a partir daí tem muita discussão e seguindo essa discussão a gente pode aprender muito sobre como a ciência funciona muito bom Gustavo muito obrigado pelo seu tempo não pelo contrário o tempo às vezes sobra um pouquinho nestes dias então é bom conversar com você e tomara que para as pessoas que escutem seja de algum interesse com certeza vai ser obrigado se cuida aí você também se cuida muito e todo o pessoal que escute também que se cuide muito tchau tchau tchau